Colchão Violet, aqui da nossa loja. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse produto, explicar cada detalhe dele, pra você entender mais e poder adquirir ele com mais tranquilidade, ok? Então, lembrando, se você quiser adquirir esse produto, vai estar aqui na descrição, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai orientar você da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Devido ao grande sucesso do nosso travesseiro, a gente trouxe o colchão com a mesma tecnologia, que é a tecnologia do Purple, ou o TPE, tá? Que é justamente essa grade, né? Que é uma grade de uma borracha com silicone, que ela se adequa ao nosso corpo, tá? Aqui só tá cortadinho só pra demonstrar o produto, quando ele for pra sua casa, vai com o tecido completo, tá? A gente tá com colchão, 100% espuma, 25 cm de altura, então, ele é uma altura boa. Ele pode ir em camas articuladas, então, pra aquelas pessoas que querem uma cama que pode se mover, levantar as pernas, levantar a cabeça, ele pode se adequar a esse tipo de cama também. Ele tem uma capa removível, então você pode higienizar ela, tá? Demonstrando só um pouquinho. Ele tem um zíper aqui, né? Que a gente pode tirar essa capa por completo e higienizar ela, tá? O conforto desse colchão é um conforto intermediário, puxado pro macio, pra aquelas pessoas que gostam realmente de uma inovação, tá? Ele dá um conforto totalmente diferenciado pra gente, onde o TPE, ele se adequa muito bem às nossas curvaturas, tá? Então, ele recebe o peso aonde ele tem que receber e aonde ele tem que dar aquela preenchida, principalmente na lombar, ele dá a preenchida, tá? Quando a gente deita de lado, a mesma coisa, ele preenche onde tem que preencher e cede onde tem que ceder. Então, sempre mantendo a nossa postura ereta, é um colchão realmente inovador. Além de tudo isso, ele tem esse tecido, que é um tecido, uma malha Glacier, tá? Que vai sempre manter mais fresco. Essa malha é uma malha super tecnológica, que é mais fresca que todas as malhas que a gente tem em colchões hoje. Então, pra você que busca realmente uma tecnologia diferente, um conforto super diferenciado, esse colchão é espetacular. Aqui no conjunto, a gente tá com uma cama muito interessante, tá? Ela tem USB pra fazer o carregamento, tá? Dos dois lados, então pode ser utilizado dos dois lados. Ela tem uma luz aqui embaixo, que é com sensor. Então, você colocou o pé, ela apaga, colocou de novo, ela acende. Isso é perfeito pra noite, pra sua noite, pra você poder usar o banheiro, poder apagar a luz, acender a luz, sem incomodar todo o quarto, o parceiro ou parceira, né? Mas também pode ser utilizado com uma base comum, tá? Essa é uma cama super tecnológica que a gente tem aqui pra acompanhar esse produto, que é um produto de linha super alta, tá? Então, lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, quer adquirir um desse pra você, pode entrar em contato com a gente, vai estar na descrição do vídeo aqui, tá? Então, pode sentir-se à vontade pra chamar a gente nas redes sociais, no nosso telefone, no nosso WhatsApp, que a gente vai poder atender vocês. Pra esse e outros produtos, entra em contato com a gente.